Na aratropa vai rolar resenha, tudo no cistinho, tudo no esquema Cipa tem balão, cipa tem balinha, vou ficar na onda, vou perder a linha Onda, onda do lance, o bop não vai lanchar, na onda da bala que eu sento What you take me to, punky time Eu implorei pra voltar Quer ir embora, pode ir embora, porta aberta, a vontade só não vale ligar Dizendo que tá com saudade, quer ir embora, pode ir embora, pode ir Em casa isolado, sem beijar ninguém, tô de carintena Rapaz era da minha cidade pra ser nem desodorante, quem dirá o que já Eu sou surtado, mas eu surto conscientemente Todos os meus surtos tem fundamento, tá? Eu hein Vem aqui em casa, pra eu te passar carinho, vírus Eu sou a melhor pessoa pra guardar segredos Esqueço tudo Quer me ver com vergonha? Fica olhando fixadamente pra mim Existem pessoas muito lerdas, mas eu supero todas Sinceramente eu não consegui entender quem não gosta de café Ah, você é informado em quê? Tem técnica informática? Não, não, tristeza e insegurança Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado É só tu me chamar de pato chacoalhando ralo É só tu me chamar de pato chacoalhando ralo Tu acha mesmo que eu vou ficar sofrendo? Me chama de Marília Mendonça E supera, filho Pô, tá de sacanagem Eu não nasci pra putaria Mas a putaria nasceu pra mim Eu vou ficar sofrendo Você quebrou a minha outra unha Tuas unhas quebradas Sabe o que significa? Tuas unhas quebradas É a morte! Música Eu não acredito no que eu fiz Eu não acredito no que eu fiz Eu não acredito no que eu fiz Mamãe vai ficar furiosa Mas o que os olhos não veem, o coração não sente, né? Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu digo que também te quero Se tá dando certo, não mexe pra dar errado É só tu me chamar de pato chacoalhando ralo É só tu me chamar de pato chacoalhando ralo Uma sentada, uma jogada, uma empinada Uma parada com essa poderosa ralo Dá uma cavalgada, uma quicada Uma sentada, uma jogada, uma empinada Uma parada com essa poderosa ralo Dá uma cavalgada, uma quicada Faz o despacito pra mim Com essa carinha de santa É bola de costas sem fim Eu que quando te porra errada O vídeo começa, começa e é bom Sexta, sábado, surrasco Seu beijo Sair de casa, pelo amor de Deus Vivendo cada dia, sem saber qual dia da semana é Quando minha cabeça não tá criando paranoia Tá criando expectativa A única coisa que vem fácil pra mim nessa vida É surto Se você sabe todas essas dancinhas de tiktok Você merece ser coroado Vamos lá Tango, tango Balança a rapa pros mãos Throw that ad back and let me see you do a split Oh God Vai rolar resenha, tudo no sigilo Tudo no esquema Sipa vem balança Better take the time to cut them off I need I don't wanna make Э identifier Oh god That's my That's my ir Do it I Whenever you tell me I'm pretty, that's when the hunger really hits me Your little heart goes pitter-patter, I want you to live Vamos combinar assim, só ligar pra mim Fala quando quer que eu diga que também te quero Tá dando certo, não mexe pra dar errado É só tu me chamar de pato, chacoalhando o ralo É só tu me chamar de pato, chacoalhando o ralo Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM, tudo aconteceu O risco e balão é Se teu hobby é sentar, não vou te criticar Pede parabéns, parabéns Mais preciso de você, no rolê valeu Vou sentar Splash Now that you know how my eyes be I'm rocking Tu vai entender porque que a preta é mó parada Uma sentadinha você vai se apaixonar Cê tá firma, trapézinho Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Mais uma vez, o tesão foi mais forte que eu No baile da FM Agora fudeu e não paro mais A onda que eu tô e eu não paro mais Gente, eu tô doido e eu não paro mais O ódio que eu tô e eu não paro mais Cê tá firma, trapé em cima Cê tá firma, trapé em cima Eu me apaixonei, saudade que não acaba mais Lembra quando o gestão tu não fazia Lembra quando você nem ligava Lembra quando você não me queria Agora vou jogar minha potranca pra vários Um, dois, três, vai! Joga só for trompa, joga, joga, joga Só for trompa, joga, joga, joga Pro alto Seu olhar me esconde que Eu sei bem que você me quer Mas eu já sei qual é Não venha colocar piranha como se fosse uma ofensa Porque isso é um elogio Se a pessoa falar assim Ah, você é muito piranha Eu falo É mesmo? Não, é sério mesmo Você tá falando isso de mim? Não, obrigada Meu, você é um foco Só pelo disfarçado Diz pra mim que I've been chirping on my heart I've been on my rockstar shit Lembra quando questão tu não fazia Lembra quando você nem ligava Lembra quando você não me queria E agora eu vou jogar minha potranca pra vários Um, dois, três, vai! Joga só for trompa, joga, joga Só for trompa Joga só for trompa, joga, joga Pro alto A garota é malvada É especialista e tira a brava na sentada Paga de santa Toda canhada tá chamando a atenção Com o barulho da quicada É o barulho que ela faz Can't take big dick, but I suck on it I ain't fucking with a pussy, gotta bump on it Bad bitch, put the pussy on me Whip out my dick, then I hump on it I'm a badass bitch, what you lookin' at? I'ma throw that bag like a Cadillac I don't care how you throw it, I'ma handle that I'ma break this bitch, this metal, that É maldade, gosto de sinceridade Eu só tô falando a verdade Tô com vontade Tá ligado aqui não é só a mensagem Eu só tô falando a verdade Tô com vontade Vou te levar pro céu Coloca aqui meu Do meu particular Seu espaço é garantido Vem sentando E não conta pra ninguém Deslizando E não E ela vem Sacolejando a raba Na frente do seu neném Quer botar dona braba Isso eu vou te dar também Só botar dona meu bem Só botar dona meu bem Bota, 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 bota Dona braba Eu só... E aí